Muito bem meus amigos, nós estamos aqui na estância Capivari em Bom Despacho, Minas Gerais. Fazenda essa que estará no próximo dia 24 de novembro, a partir das 20 horas, pelo canal Terra Viva, fazendo o seu leilão com a MG Rural Acessoria, ofertando 40 lotes de animais girolando de importante qualidade, de lactação e também animais jovens. Nós estaremos agora conversando com a dona Diná, que está aqui na fazenda conosco, mostrando a qualidade, mostrando os animais. Dona Diná, primeiramente é um prazer estar aqui na fazenda e o gado da senhora demonstrando grande qualidade nessa região tão bela aqui no centro-oeste de Minas. Obrigada Gustavo, é gentileza sua, mas eu queria deixar claro que nós estamos a primeira vez nesse leilão com bastante expectativa. Eu e meu esposo Vantui, eu cuidamos dessa fazenda há mais de 40 anos, temos duas filhas também que adoram viver daqui. E nossa família, meu esposo e minha, nós somos filhos e netos de produtores rurais. Então, a nossa expectativa de deixar um legado para as nossas filhas e para os netos na parte de sustentabilidade e tentar colocar alimento saudável na mesa da população brasileira. Tanto na parte de carne como na parte de leite, ter bastante qualidade. Nossos animais são muito de genética muito boa, tem muitos registrados, nós não temos mastite aqui, já tem desde março passado. Então, é um gado muito saudável. E para você, compradora, eu gostaria, eu desejo que você faça umas ótimas compras conosco e volta a comprar de novo. Por quê? Nós queremos vender aquilo que te traz satisfação e que você vai ter um retorno muito bom. Olha, meus amigos, nós estamos aqui na Estância Capivari e vocês estão vendo nas imagens que estão passando na sua tela. Aqui a seleção de Nelore, também de gado girolando, exemplares de giro, de holandês. Um gado muito bem selecionado e vocês vêm aí mesclando uma seleção importante em graus de sangue diferentes e também em raças diferentes, né, dona Diná? Aqui nós estamos fazendo várias raças, tudo com bastante dedicação, para sair aquilo que o cliente quer. Nós temos na parte de giro, 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 holandesa e Nelore. Tem várias já com registro definitivo e outros em andamento. As nossas compras de material genético e tanto de doadoras é tudo a 2 a 2. Então, futuramente, nós queremos ter um leite de qualidade a 2 a 2 e o gado também, as matrizes muito bem selecionadas e de uma qualidade que é aquilo que o cliente procura. Vamos supor, ele quer um meio sangue, vai ter, ele quer um 3 quartos bom, vai ter, ele quer um agir, vai ter, ele quer um anelore boa demais, vai ter. Isso é o nosso propósito, de desenvolver técnicas, de desenvolver qualidade para agradar o cliente. Olha, meus amigos, eu quero reforçar o convite, domingo 24 do 11, a partir das 20 horas, é o primeiro leilão da Estância Capivari. E ela nos dá a honra desse leilão ser, pela MG Rural Assessoria, com o Canal Terra Viva, sempre a grande vitrine dos leilões brasileiros. Eu quero agradecer a senhora pela confiança, pela força com o nosso trabalho e, mais uma vez, reforçar o convite aos amigos. Nós temos, como os amigos que já são clientes sabem, rotas de frete abertas para o Triângulo Mineiro, para a Zona da Mata, para o Sul de Minas. Então, o cliente pode comprar tranquilamente, que a gente vai colocar o frete na rota e a gente vai fazer um trabalho de grande qualidade para vocês. Muito obrigada, Gustavo. Está aí a palavra da dona Dinar e nós estamos aqui na Estância Capivari. Falamos de Bom Despacho, Minas Gerais. Obrigada, Gustavo.